E nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro deu posse aos novos ministros do governo. A mudança ministerial ocorreu porque dez deles deixaram as pastas para concorrer às eleições em outubro deste ano. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de despedida dos antigos ministros, com a presença dos novos dirigentes das pastas. Todos os mandatários já atuavam no governo federal. Marcelo Sampaio assumiu o Ministério da Infraestrutura. Ele entrou no lugar de Tarcísio Gomes de Freitas. No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tomou posse Marcos Montes, que substituiu Tereza Cristina. Ronaldo Vieira Bento assumiu o Ministério da Cidadania, no lugar de João Roma. No Ministério do Desenvolvimento Regional, o substituto é Daniel Ferreira, no lugar de Rogério Marinho. José Carlos Oliveira é o novo ministro do Trabalho e Previdência, em substituição a Onyx Lorenzoni. Carlos Brito assumiu o Ministério do Turismo, no lugar de Gilson Machado. Cristiane Rodrigues é a nova ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no lugar de Damaris Alves. No Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim substituiu Marcos Pontes. Na Secretaria de Governo, entrou Célio Faria Júnior, em substituição a Flávia Arruda. Além dos nove ministros que tomaram posse na cerimônia, também o general Paulo Sérgio Nogueira deixou o comando do Exército e foi nomeado o ministro da Defesa, em substituição ao general Braga Neto. As mudanças ocorreram por causa da Lei de Inegibilidade, que define que os ministros que desejam se candidatar deixem os cargos em até seis meses antes do primeiro turno. Os novos ministros que entram a partir de agora vão dar continuidade às políticas públicas já desenvolvidas pelo governo federal. Eu quero agradecer aos ministros que nos deixam hoje. Boa sorte aos que estão chegando. Falei para eles exatamente o que falei para aqueles quando eu os nomeei em janeiro de 2019. O ministério é de vocês, eu tenho o poder de veto, se perceber algo que está acontecendo de errado ou que não está indo muito bem. Converso com vocês, portas abertas aqui. É uma tremenda responsabilidade.